salve salve galera mais um videozinho de josenil da pop 100 hoje depois da trilha nós vamos dar um grau na pop eu já lavei ela nesse mesmo lugar e a água nem aqui estava hoje como é que está a água é isso aí galera vamos cuidar tirar a lamba da bichinha que ela está pronta para outra é isso aí para mostrar para vocês como é que ficou a pop limpinha acabamos de lavar ela aqui no rio e a bichinha ficou zera de novo prontinha para outra trilha galera é isso aí só para mostrar ela aí como está nova de novo é a pop 100 é isso aí ó toda limpinha é isso é isso aí galera falou até o próximo vídeo fui é 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 E aí